E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Dani Jampa e hoje galera, a gente não tá nas dunas, a gente tá na trilha, a gente tá na garagem de casa, por quê? Hoje a Duster, hoje não, ontem à noite quando eu saí, fui ligar o farol dela e o farol queimou, o farol não foi nenhum baixo, nenhum alto, foi o farol de neblina, que é aquele farol que fica ali embaixo do para-choque, que é aquelas bolinhas, que o pessoal reclama muito aí da Duster, que diz, a iluminação da Duster, farol de neblina, é uma, né, posso falar aqui o palavrão, mas é ruim. Então, a gente substitui por LED e o LED que é colocado nela no manual vai explicar lá que é H16 o modelo, mas você colocando o H11 também dá certo, que é a mesma tomada, o mesmo encaixe. Então, eu já usava LED aqui, já fiz um vídeo de instalação mostrando, tirando como é, e até mostrando à noite. Então, hoje eu vou mostrar aqui como é que tá, vou fazer a troca pra vocês aprenderem aí, porque tem muita gente que me pergunta como é que faz. Eu já gravei esse vídeo trocando o LED, né, mas é bem antigo e eu acho que a galera não procura e me pergunta toda vez. Vou gravar aqui novamente um vídeo, aproveitar aqui o meu LED queimou, o LED de neblina, vou colocar inclusive da mesma marca, eu queria colocar da marca que é do farol baixo, pra ficar tudo padrãozinho, porque a baixa e alta é uma marca só. E o neblina é outra marca que eu já tinha, que é essa. Então, eu fui comprar agora, eu queria comprar dessa mesma marca do farol baixo, só que não tem, tá em falta. E vai demorar pra chegar, e eu preciso do farol 100% funcionando, porque eu ando muito à noite. Então, eu não podia esperar, então eu comprei novamente da mesma marca, que também é boa, não é ruim. Porém, é um LED de um modelo, é a mesma marca com um modelo mais novo, que o outro era 8000 lumens, já clareava muito. Esse agora são de 9000, né. E o LED, o chip é CSP, que é aquele chipzinho fininho, que o que tá lá é o chip... Eu esqueci agora o modelo, eu esqueci, mas é aquele grandão, é um grandão, quadradão, sabe? Verde. É aquele lá, eu vou mostrar aqui quando eu tirar, eu vou mostrar a diferença pra vocês. H11 é as duas, um é 8000 lumens, a outra é 9. A antiga é 8, e a nova são 9000 lumens. Então, tô aqui com a ferramenta aqui na garagem de casa, tô com a chave ali, que é uma chave T20, que a gente... Praticamente todos os parafusos desse carro é T20, que é a chave Torx. E aí, a gente vai tirar aqui, vou mostrar pra vocês que são só apenas dois parafusos, a gente arranca o para-choque pra lateral, puxa o parabarro, desencaixa a lâmpada, pra trás, encaixa a tomada. Lembrando, galera, que esse tipo de LED, a tomada, ela liga dos dois lados, porém, ela só vai acender de um lado. Vocês lembram que a maioria dos LEDs tem lado, né? Hoje tem alguns LEDs aí que não tem lado, que você colocar de qualquer lado e funciona, que é um LED bem mais caro. Esse daqui é muito bom, é caro, mas esse LED aqui, a tomada, ela encaixa das duas formas. Então, você tem que ter cuidado aí, porque às vezes você compra, você encaixa e ainda não acendeu, tá queimada. Mas, pode ser que não esteja, pode ser que é só virar a tomada e encaixar. Então, na hora de instalar, a gente encaixa, vai lá, liga pra ver se acendeu. Se acendeu, a gente vai, passa a fita isolante, pra deixar a tomada bem unificada, pra não tá dando mau contato com trepidação de trilha, né, de buraco. Pra deixar 100%. O que aconteceu é isso com o meu Jimmy? Quando o rapaz instalou, eu fui pra uma loja daqui, a gente instalou, fez tudo perfeito, paguei tudo certinho. Porém, quando eu passava na lombada, num buraco rápido, que o carro balançava, a lâmpada dela piscava. Eu disse, rapaz, tá queimando. E aí, eu fui catucar pra ver, e ela tava com uma folga. Aí, eu travei ela, e botei fita isolante nos dois lados. E aí, resolveu o problema, nunca mais deu problema. E é bom, porque até veda, né, é uma conexão, a gente veda, fica bem direitinho. Pra ficar uma instalação perfeita, e não tá dando problema. Porque esse aqui é um carro de trilha, não é um carro só de cidade. Então, às vezes, a gente atravessa lagado, que essa lâmpada também é a prova d'água. Às vezes, não adianta você botar um LED aí, barato, né, barato, que não presta. Que uma coisa que é ruim, galera, LED barato, é o seguinte. Ele não ilumina, ele ofusca, e ele queima na hora que a gente precisa. Porque na hora que a gente vai ligar de noite, que vai precisar do farol, que é o que aconteceu comigo. Mas aqui é devido ao uso realmente frequente, já há muito tempo. Então, ela queimou, né, mas é muito boa a lâmpada. Então, eu vou montar aqui pra vocês e vou mostrar. Tô com essa ferramenta aqui, que é esse cachorro, é. Tô aqui com a Dust. Vamos mostrar aqui, galera, pra vocês verem como é que tá. Tamo aqui na garagem de casa mesmo, né? Vocês já conhecem aqui o ambiente. Vou mostrar logo aqui o LED pra vocês. Bom, o LED é essa marca aqui, ó. Tá vendo? Titec. Ele é um 9000 lumens, certo? Esse aqui. Esse aqui, ó. Pequenininho, tá vendo? Ele tem um chip CSP pequenininho. Aqui tá aqui, galera, é um LED Titec. Porém, ele é, tá vendo ali, ó. Ele é um chip maior. É diferente. Esse aqui são de 8000 lumens. Esse aqui já é mais forte. Esse aqui é um de 9000, certo? Novo. Então, a gente vai tirar ele aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Vou ligar aqui pra vocês verem. Ligar aqui, ó. Ligar um estágio pra... E ligar o neblina. Aqui você já vê que esse lado de cá não tá iluminando. Tá queimado. O lado de lá ainda tá funcionando. Não tá queimado. Tá vendo aqui, ó. Como é que ela tá? Fraquinha. Tá queimada. E aqui, ó. Tá a primeira. Tá funcionando. Olha como é que é forte. Ela realmente clareia bem perfeitinho, ó. Primeira mesmo. Esse lado não tá queimado. Vamos trocar. Vamos tirar os dois e botar o novo. Lembrando que vocês sabem que aqui é tudo LED, né? LED aqui. É LED na baixa. LED na alta. E LED no pisca-pisca também. Queria botar esse LED aqui, ó. Debaixo dessa marca aqui, ó. Pra ficar tudo igualzinho. Mas eu achei. Então vai o que tem mesmo, né? Já que não pode andar sem luz. Aqui, ó. Fraquinha. Vamos trocar. Vou botar aqui como é a troca pra vocês. Galera, eu vou posicionar aqui a câmera da melhor forma pra vocês, beleza? Pra gente trabalhar, certo? Tô aqui na garagem de casa. E pra fazer essa troca, o ideal é que vocês esquecem o pneu, certo? O pneu, ele é... Tando pra dentro. Pra dentro. Da caixa de roda. É melhor pra trabalhar. Porque a gente precisa trabalhar aqui nas bordas. Então se você trabalha com o pneu reto, quando você puxa o parabarro, ele encosta no pneu. Só não fica ruim de passar. Se você botar esse pneu pra fora, pra trabalhar com ele pra fora, também dá certo. Porém, ele tá com a quina, ele vai pegar na quina do pneu. Por incrível que pareça. Ou ao contrário, é melhor você botar o pneu pra caixa de roda. Porque o farol do nebina, ele tá na ponta do para-choque. Então quando você tira esse parabarro, você consegue enfiar a mão aqui. E aí a lâmpada é tranquila. Rodou, desencaixou, puxou pra trás. Bota a nova, encaixa, bolso. Não tem o que fazer. É igual a lâmpada de casa normal. No bocal. Rosqueia, entendeu? Aqui não rosqueia, porque aqui encaixa e trava. E pra tirar, puf, e tira, entendeu? Vamos tirar aqui. Aqui a gente precisa de uma chave T20. Beleza? Uma chavezinha T20 aqui, ó. Que é uma torx aqui. Não sei se vocês estão vendo como é o... Os dentes dela. Tem dois parafusos aqui só pra tirar. Tem um aqui em cima e outro fica aqui embaixo. Certo? Então tanto faz, não tem ordem não. A gente vai tirar aqui, ó. Eu já fiz isso aqui algumas vezes, né? Eu gosto de mexer no carro. Então, pra gente que faz direto, praticamente não tem esforço. Pronto. Já tirou o parafuso, ó. Um parafusinho aqui, tem gente. Todos os parafusos praticamente a dois são os mesmos. Vamos tirar aqui, ó. Estravou aqui, ó. Aí você vem com a outra ponta. Tranquilo. Total. Aqui, ó. A gente tira aqui. Tá vendo um conteúdozinho aqui diferente pra vocês, né, galera? De licença de tri. Que eu sei que a galera gosta de ver também eu mexendo aqui no carro. E aqui, galera, é o seguinte. Muita gente vai ter medo de puxar, mas precisa puxar o para-choque. Pra poder o para-barro vir pra trás, beleza? Então eu vou pegar aqui, ó. Você pega aqui mesmo, ó. E puxou. Pronto. Já saiu. Aí você vai ter que botar o dedo aqui, ó. O para-barro fica aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Eu aqui, ó. Tirei o para-barro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O para-barro. A gente vai ter acesso a lâmpada aqui dentro. É porque tá escuro. Mas eu vou posicionar aqui a câmera. E vou... Deixa eu posicionar aqui. Eu vou arrancar ela. Tirar ela daqui. Ó, eu vou esquear. Desosquear. A lâmpada já saiu aqui, galera, ó. Tá vendo? A lâmpada tá aqui solta. Vou tirar aqui pra vocês. Porque eu botei isolante na tomada. Aí o problema é tirar a lâmpada. Realmente que a instalação que eu fiz é bem minuciosa. Então eu tirei, botei fio isolante na tomada. Então tá ruim de tirar. Vou tirar fio isolante aqui. Quando eu vim com a lâmpada nova, aí eu volto com vocês. Pronto, galera. Tirei a lâmpada. A lâmpada tá aqui, ó. Vocês tão vendo? Aqui é um Smart LED, que chama, ó. Aqui já é um LED... É, não é Smart LED. Aqui é Smart porque esse LED aqui é quadradão grande, tá vendo? Vocês vão ver a diferença aqui agora. Tá vendo? Vem na diferença do chip? Não é mais fininho ou tem mais grandão. Não quer dizer que esse aqui é ruim, galera. Só que esse aqui vai ter uma potência. O pretinho vai ter uma potência melhor. Vai ter uma qualidade maior de definição na parede, né? No chão, no solo. Ele vai ter uma linha de corte mais perfeita do que o LED Smart, certo? Vocês veem a diferença aí, ó. De tamanho também, ó. É um LED já mais antigo. Já é um LED grandão, né? Esse aqui já é um pequeno. Ele já é mais atualizado. Não precisa tanto de tamanho, certo? Ó aqui o modelo dele é H11, ó. H11. Vocês procuram um LED H11. É menorzinho, ó. Todos os dias tem um cooler atrás. Ventiladorzinho, né? Pra resfriamento. É de extrema necessidade. Todos os dias são à prova d'água. E H11 também, ó. Vai dar uma vez essa tomada aqui, galera. Que se encaixa aqui, ó. Esses dois pindos, entendeu? Então tanto faz. Encaixa de um lado com o outro. Mas porém, só vai acender de um lado, entendeu? É isso que eu tava querendo dizer. Então a gente vai trocar aqui. Eu vou botar esse LED aqui no lugar. E vou comparar com o outro que tá aceso. Pra gente ver se tem alguma diferença. Infelizmente aqui o ambiente tá de dia. Mas a gente tenta fazer esse tipo de conteúdo pra vocês aí, beleza? Eu já mostrei esses faróços de noite. Na outra troca, quando eu fiz. A galera quiser ver aí. Procura aí. Tem um vídeo já de troca. Mas hoje a gente bota, aproveita e compara, né? Meu lado que ele ainda tá lá. De 8 mil com de 9. Vamos lá colocar ele aqui no lugar e testar. Pronto, galera. Botei aqui, instalei. Só um lado, beleza? Vou ligar aqui pra vocês verem. Já acendeu. Tá vendo o que eu falei? Esse daqui, ele tem uma linha de corte. Não sei se vocês estão percebendo que ele tem uma linha de corte. É porque tá com as coisas aqui. Mas, não sei se vocês estão percebendo que aqui, ele tem uma linha de corte. E o lado de cá é como se ele tivesse, não tivesse, tivesse aberto. Então, não tem qualidade esse tipo de chip LED. Ó. E aqui você vê uma linha perfeita. Tá iluminando só o quê? O chão. Ali ele tá espalhado. Então, ali vai perder a eficiência e vai até... É porque é embaixo. Mas, pode chegar até ofuscar os carros contrários, né? Aqui não. Aqui você vê, ali. Perfeito. Ali você vê que é bem espalhado. Tá vendo que aqui é bem espalhado? Espalhadão aqui. Aqui em cima, vaza uma iluminação. Aqui em cima. Ó, cara. Aqui ele já tem uma linha de corte. Tá vendo? Tá pegando na lateral. Podem ver. É tanto que eu acho que vocês olhando assim de frente é porque, na minha visão, ele não tá cegando. Só quando você chega na linha de corte. Quando você chega na linha de corte, ele cega. Mas, quando você passa, ele não cega. Certo? Aqui já é... Tá vendo? Aqui já não muda tanto. Ele tá meio que cegando ao mesmo tempo. É isso que vocês estão percebendo nisso. Chegou aqui na linha de corte. Vai molhar, né? Mas, ele não tem tanta linha de corte perfeita como esse de cá. Esse carro, você tá vendo que essa refração de luz que tá tendo aqui não tem tanta como o outro lado. Então, quando você baixa, chega na linha de corte, você percebe. Na linha de corte, ó. É forte. Saiu, ó. Não segue. É tanto que eu tô conseguindo conversar com vocês olhando pra lá. Agora, quando eu tô com o defeito pra aquele, eu não consigo conversar olhando. Entendeu? Aí, vocês me perguntam qual é o melhor. O melhor, galera, é esse realmente que eu tô botando agora. Porque ele é um chip mais atualizado. É um modelo dessa marca mais novo. Então, a qualidade vai ser melhor. E eu vou mostrar pra vocês aí, ele desligado, pra vocês verem como é que ficou. Eu gostei porque ele é preto. Ele não chamou tanta atenção como o vermelho. Ó, vou desligar aqui, ó. Olha só. Tô meio cego aqui, por causa dessa coisa. Ó. Vê que é um LED que não chama tanta atenção. Porque eu tô ceguinha. Agora, deixa eu ligar o flash, eu sei lá, aqui. Fica mais fácil. Você quer dizer aí, ó. Tá vendo? Só olhando de frente assim, ó. Você não percebe, não chama tanta atenção. Aqui, eu não vou achar desse LED que é vermelho. Que aqui o farol fica vermelho, ó. E aí chama atenção, né? Até da própria fiscalização. Vermelho. E aqui, ó. É preto. E ele é tão pequenininho, tão fino, que você acha que nem lá pode ter, ó. Você nem viu. Beleza? Então, eu vou terminar, galera. A instalação do outro lado de lá. Pra deixar igualzinho. Beleza? E mostro pra vocês o resultado final, né? Que é bem tranquilo aí. A troca dessa lâmpada é tranquila. A do farol de cima, que é mais tranquila aí, porque você não precisa desmontar nada. Só com a mão você tira. Então, eu vou adiantar aqui. Pra deixar a primeira pra vocês verem o resultado. É, galera. E tá aqui finalizado, beleza? Primeirinha. Tudo iluminando, ó. Tranquilo. Linha de corte aqui, ó. Perfeita. Isso aí aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Perfeitinho, ó. De uma ponta a outra. Ficou zero. Agora vai iluminar de verdade. Olha, galera. E outra coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês. A posição que o LED fica. É sempre essa, beleza? Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Que ela ilumina pras laterais, ó. O LED, ele fica como se fosse na vertical. Tá vendo? Todos os dois lados aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui fica mais fácil de ver, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó. Ele ilumina pra lateral, tá vendo? Tirar a luz aqui, ó. Tá vendo? É dessa forma que fica. Beleza? Então, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Não dá trabalho. É tranquilo. Tem que ter aqui o cabelo. Beleza? Então é isso aí. Essa foi a troca do LED aí. Do farol da neblina. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Mas é simples. Não tem o que fazer. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. E valeu, galera.